Hoje vamos falar sobre a cidade de Indaiatuba, localizada no interior de São Paulo e conhecida por ser uma cidade com grande desenvolvimento e qualidade de vida. Indaiatuba é uma cidade que vem crescendo cada vez mais nos últimos anos, graças ao seu planejamento urbano, infraestrutura e investimentos em áreas como educação, saúde e segurança. Isso tem atraído cada vez mais pessoas e empresas para a cidade, o que tem contribuído para o seu desenvolvimento econômico. A cidade também é reconhecida por sua qualidade de vida. Além disso, Indaiatuba conta com uma ampla rede de parques e áreas verdes, o que garante um ar fresco e saudável para seus moradores. Indaiatuba também tem recebido diversos prêmios e reconhecimentos como o de melhor cidade para se viver pelo Instituto Datafor. Se você estiver interessado em adquirir um imóvel em Indaiatuba, o corretor Robson Newmaster, da Rã Negócios Imobiliários está à disposição para lhe apresentar os melhores imóveis. Não perca tempo, venha conhecer e morar nessa linda cidade.